Olá, você já ouviu falar no crédito Caixa Tem? Pois então, esse é o novo produto do Banco Digital da Caixa. Mas, antes de pedir o seu empréstimo, você precisa atualizar seu Caixa Tem e depois do seu cadastro. Mas fique tranquilo que vou te mostrar como que faz. Vamos começar pela atualização do aplicativo. Se você usa celular com sistema Android, abra a Play Store, aquela loja onde você baixa os aplicativos no seu smartphone. Ou abra a App Store, se você tem um iPhone. Procure pelo Caixa Tem, veja se o botão Atualizar está disponível. Se estiver, clique nele. Se ele não aparecer para você, significa que seu Caixa Tem está atualizado e você já pode fazer a atualização do seu cadastro. Agora, vamos fazer sua atualização cadastral. Abra o aplicativo Caixa Tem e faça seu login preenchendo os campos necessários e depois aperte em continuar. Na tela inicial do Caixa Tem, vá na opção Atualize seu cadastro. Aperte em Li e Concordo com os Termos e Condições, Política de Privacidade e Contrato de Serviços e depois em Quero a Minha Poupança. Siga as orientações do aplicativo para as próximas etapas que vão solicitar alguns dados pessoais. Confirme ou altere o seu endereço e informe seu país de nascimento, sua renda, sua profissão e o seu patrimônio. Depois de tudo preenchido, revise e confirme os dados antes de enviar. Depois, você precisa digitalizar o seu documento de identificação, que é tirar uma foto dele com o celular mesmo. Pode ser a sua carteira de identidade de IRG ou a sua carteira de motorista CNH. Por último, você deve tirar uma foto do seu rosto, a famosa selfie. É preciso estar segurando o documento que acabou de digitalizar. Essa foto serve para comprovar a sua identidade. A avaliação do seu cadastro deve ser concluída em até 10 dias. Pronto! Agora é só aguardar. Quando a análise for concluída, você receberá uma notificação pelo Caixa Tem, informando se você já pode solicitar o seu empréstimo. E não é preciso procurar uma agência. Enquanto isso, continue usando seu Caixa Tem, aproveite sua conta Poupança Digital Mais e fique de olho nas novidades. Caixa, o banco de todos os brasileiros. Legenda Adriana Zanotto